Fala galera do youtube, beleza mano? Aqui eu falo com vocês do Lucas do Geek com mais vídeo E hoje pessoal vamos estar com um vídeo da beta fechada mais ou menos, beta fechada A beta de Raybon Six Siege, beleza galera? O que eu vou estar mostrando pra vocês hoje nesse vídeo? Eu vou fazer um vídeo no estilo mais zoeira que vai vir com o Felipe O Felipe também conseguiu a beta Eu vou fazer nesse vídeo aqui, mostrar pra vocês como o jogo funciona, beleza? Que as vezes vocês não sabem, demonstrar algumas partidas que eu peguei e tal Mas vai ser tudo de primeira, tipo não vou pegar minhas melhores partidas não, beleza galera? Então não esperem muito, tipo esperem muito, mas não esperem muito Vocês entenderam né? É ué Então, bom, primeiro eu vou começar com os... mostrar ó Que tem o TDM Bomb e o TDM Security Area Beleza? Então o TDM Bomb é estilo CS Tipo um time tem que ficar protegendo a bomba e outro time tem que ir lá colocar o defuser e defusar a bomba E o Secret Area é tipo um... Capture com uma base só, sabe? É... sabe de quad então? O Capture the flag, o hardpoint... É tipo isso, só que de uma... de um lugar só Que no caso tem uma bomba naquele meio E o ladrão tem que ficar... os defenders no caso Tem que ficar defendendo por lá e os attackers tem que dominar essa parte do mapa É... só tem uma parte, beleza? E... e o jogo funciona por modo de attackers e defenders das classes Eu vou começar primeiro com o attacker que eu tenho só o Fuse Não, na verdade eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro Ó... tem o Sled, que é o que eu... eu quero comprar esse aqui Tá... tá muito bom esse Sled O Smoke O Thermite, o Pulse O Twitch O... o Twitch Monta... Montaigne Ok? O Dock Rock É... Ixi... Eu pego mesmo É... Blitz Aiki E... bandido Tá? É... Eu tenho o Fuse É... Mule... É... Mute Mute É... Mute É... Mute E o Jagger Que não deve ser assim que se pronuncia por causa que ele é alemão Mas... whatever É... É... Eu vou aqui no loadout primeiro do Fuse Fuse? Fuse? Whatever É... Eu tô usando essa AK-12 Tá? Aqui vocês podem ver que tem um recoil É... O recoil é da arma, né? É... Aqui temos as miras O grip É... Se a gente quer silenciador Essas coisas assim É... Laser Mas eu não tô usando E as... skins Que tá maneiríssimo isso aqui, cara, ó Tá muito maneiro Só que eu ainda não tenho dinheiro pra comprar uma Eu queria... Tem dinheiro pra comprar aqui Eu tô usando essa pistola aqui É... Que é uma... Arma de mão, né? É... Os dois É... Arma de mão É... Esse... Bridge Charger É... Ele... É tipo de uma C4 Você coloca na parede Na Trap Door Trap Door Trap Door seria alçapão Em português, né? Acho que sim É... E... Ele... Tipo assim Você... Estoura essa parede, né? É... Estilo de uma C4 mesmo É... É... É bem... Bem útil isso aqui, cara Porque tudo no jogo tá destrutivo, cara Isso tá muito bacana isso É... O Multi Vamos aqui no Loadout Ó... Eu tô usando... M... MP5K Tá? Com... Só com a... É... Só com... Só com a mira Beleza? Tô usando a única pistola que você tem E eu tô usando o Nitro Cell O Nitro Cell seria uma C4 É... 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 Que você detona Na hora que você quiser Tipo, você joga na parede Você tem meio que um detonador Você detona ela É bem... Bem boa mesmo Não sei se essa palavra existe Mas é bem boa E eu tenho o Jagger Que é esse cara... Alemão Vamos aqui no Loadout dele É... Ele pode... A gente pode usar uma Shotgun Tá? É... Eu não gostei muito... É... De usar Shotgun nesse jogo Tem gente usando Tem gente indo muito bem Com essa Shotgun Mas eu não gostei de Shotgun No... No jogo Eu tenho que aprender a usar ela E na Beta ainda não tem muito tempo Quando o jogo lançar Pode ser que eu use Mas eu tô usando essa... 416C Carabine Beleza? É... Eu tô só usando a mira E o grip Dela, tá? É... Ela tem uma... Essa camuflagem é muito daora Cara, beleza? Ó... Esse aqui também, ó Esse aqui é mais daora, hein? E... Eu tô usando o grip E o... Reflexing É... Essa... Ela... Ela... Essa... Ela só tem uma pistola também E eu tô usando esse arame farpado Que deixa... Não mata os inimigos Mas deixa eles mais lentos O que é bom E esse Deployable Shield É... É um Shield que você... Coloca no chão E, tipo, fica... Agachado atrás dele, deitado e tal É bem interessante Agora, eu vou mostrar pra vocês É... Uma coisa que tá meio ruim Se eu achar, beleza Se eu achar servidor, beleza Mas os servidores do jogo É... Tá meio ruim, gente É... Que... É... Foi até por isso que eles estenderam a beta até amanhã Até quinta-feira, ó Já achei Ixi, ó... Host Migration Host Migration Que beleza, hein, caras Ó... Já achei uma partida boa Já achei uma partida boa, hein? Começamos bem, começamos bem, ó Cai, né? Não? O que aconteceu? Ok Mas, pra vocês verem O servidor do jogo Tá meio zoado Às vezes ele não acha partida E... Às vezes ele acha Só que... É... A gente cai no meio da partida Então... Nós não ganhamos os pontos Não... Não acontece nada com a gente Tipo... Não acrescentei nada E eu acho que eu caí da partida Não sei Às vezes o jogo bugou Eu acho que o jogo bugou, hein? Beleza? A gente... Voltei aqui, é claro Eu tive que realmente iniciar o jogo Já achou A equipe adversária inteira E minha equipe só falta um Cara entrar Que... Ah... Aí... Ah, ok Já pegaram minha classe Então... Isso que é... Tá meio zoado, cara Mas... Tipo assim... Tá certo, mano Mas tipo assim... Se o cara pega o Fuze Que é a classe que eu uso Só ele pega Tá ligado? É... Essas classes especial Só um cara pode pegar É... O Sledge O Termite O Fuze O Recruta É pra todo mundo Tipo... Pra quem não tem classes O Recruta Normal... Mas... Tá meio zoado Tipo... A gente poderia ter... Mas eu acho que ficaria OP Não, acho que tá certo, cara Ficaria meio OP Gente, eu vou no... No porão primeiro aqui Aqui embaixo Esse mapa aqui Eles costumam ficar aqui embaixo Tem que se comunicar... Com o time, né? É... Esse jogo é muito importante Ele... Não tá aqui embaixo, gente É... Pra quem não... Não sabe nada do jogo É... Esse jogo é mais FPS tático Do que... Um jogo estilo COD É muito mais tático Do que um jogo estilo COD Beleza? Ó... Consegui escanear alguns inimigos ali A gente achou o objetivo Eu não vi se isso aqui é... Secret Area Beleza E... Como eu tava falando É muito mais FPS tático Do que COD Todos os jogos FPS Da série do Tom Clancy's É muito mais assim, né? E é bem... Bem legal Tipo... Não é um COD da vida É diferenciado Tipo... Não é porque é a primeira pessoa Que vai ser... Parecido com um COD Sabe? Eu vou... Ficar de cabeça pra baixo aqui Sai daí, meu amigo Olha isso, mano Olha isso, mano Olha o que que dá pra fazer, mano É muito... É muito estranho fazer isso, mano Achei que eles estavam nesse andar Beleza Beleza, então Eu vou... Descer aqui não Não é porque é tudo não Ah, eles estão aqui, ó Vou colocar aqui Beleza Nossa, eu matei de headshot Senão eu tinha morrido, cara Essa arma aqui é muito boa Essa arma aqui é boa Caraca Quase que eu morro Quase que eu morro Tô com 9 de vida Animal outside? Cadê? Ah, só o cara lá Que que esse cara tá tentando fazer? Tá, não dá pra mim virar aqui Eu vou entrar O cara tá lá fora, mano O cara tá rodando por fora Beleza, beleza Beleza, beleza Me pegaram aqui, mano Me pegaram aqui Caraca, vocês viram? Eu nem vi o cara ali, é o que tava por fora O cara tava por fora, nem Nem comentei direito, gente Mouse aí, hein Deixar a área segura, né E sim, se Todo mundo do time inimigo morrer Acaba o jogo Então Não é obrigatório Vamos falar assim Capturar a área, se você matar todos O time inimigo, você já ganha Esse cara não vai conseguir, ele tem que matar Eu nem vi o cara É o cara que tava de cara, tá saindo pra fora Saindo pra fora é Falei certo, hein, saindo pra fora Matei um Vamos tentar ganhar agora Que agora é defend Eu tenho duas classes de defend Não sei, alguém vai de multi Então eu vou de jagger Eu pego essa carabina Aqui mesmo, ou eu vou de 12 Eu vou de 12 na próxima Essa aqui eu não vou de 12 não, cara Será que a gente vai na Jeaning Room? Acho que vai, hein É, vai É... Tem um médico Que é o Doc O Multi, galera Eu esqueci de falar das habilidades Especiales deles, né É, o Multi Ele joga um negócio no chão Que É, não deixa aquelas câmeras Que você viu que a gente Vocês viram aí que a gente Era umas câmeras É, no começo do round Não deixa aquelas câmeras andar Tipo, atrapalha o sinal delas Então, tipo, isso é bem importante E o meu, esse jagger É, ele ativa a segurança Tipo, ele coloca um negócio na parede Que eu vou mostrar pra vocês Que esse negócio, ele atira Granado Ou atira alguma outra coisa Eu não vi ainda Mas, é bem interessante E eu tenho esse negócio aqui Pra deixar eles Opa Esse negócio aqui Pra deixar eles devagar Colocar um aqui Não era pra colocar, mas Colocar um aqui já Ó, já fui Já, já acharam Então Isso é ruim, cara Caraca É isso aí É esse drone Eu vou Reforçar aqui, ó Isso aqui é bem da hora também, ó Pra quem não Não tinha visto nada Do jogo Ó Dá pra reforçar as paredes As trapdoors Dá pra reforçar As coisas Aqui é um lugar Mais ou menos De ficar, cara Eu não Não queria ter ficado aqui não, mano Mas de boa Cara, isso aqui Vai ser ruim Remover isso aqui Colocar outro, cara Porque aqui é janela, né Não pode ficar assim não, gente Colocar uma barricada aqui também Isso aqui Deixar um furo É bem importante você Se posicionar bem Nesse jogo também Tipo assim Você pegar uma Uma Um lugar de vantagem Aí, matamos um Matamos um Começamos bem Ixi, os caras Tá estourando lá em cima, mano Eles devem estar entrando Eles Devem estar descendo, mano Mataram um do nosso O cara que tava lá em cima Eles são lá em cima mesmo Vou colocar isso aqui Aqui, ó Pra Cá Aí É granada Que ele falou Granades Então É granada mesmo Botar um aqui também Beleza, ó Espotaram ali Eu vi o cara passando ali Eu vi o cara passando Matei, 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 matei Beleza É importante vocês Verem se vocês Realmente matou o cara Que ele fica agonizando No chão Ele não morre de primeira Não adianta muita coisa Os caras do time dele Podem Podem Levantar ele Nossa Quase que eu não consigo Completar a palavra, hein Nossa, aonde? Caraca, eu não vi Tipo Ah, ele tava descendo a escada Nossa, mano Nossa, ele tava ali do meu lado Mas que agora? Mas que, mas que Caraca Vamos ficar Na câmera 1x3 de novo Boa, boa, boa Mais dois Ó, coloquei granada ali Eu não sei se aquele negocinho Vai funcionar, cara Tinha que funcionar Nossa, nenhuma das câmeras Tá funcionando direito As câmeras Importante Não tá funcionando Ó, os caras Tá passando pelos arames Se acabar o tempo Nós ganha Por causa que eles Não Chegaram no objetivo Boa, mano Fica aí Fica aí Fica aí Um x1 agora E ele tá com a vida cheia 40 segundos Com uma P90 P90 nesse jogo Eu achei que ela Dá um dano baixo Mas ela é boa Ela não tem praticamente Nada de recorrer Só achei que o dano dela Podia ser mais alto Um pouquinho Olha só Nossa, mano Ele não conseguiu matar Mano Perdemos dois Caraca O cara aí Do outro time Também foi bem Olha O cara Solou praticamente Vamos tentar Pegar o Fuse Beleza Consegui Que essa K12 dele É do caramba No parque Estacionamento Beleza Aí você tem que esperar Todo mundo ficar pronto O povo Tá indo bem Por ser BR Eles não estão Arregando tanto Das partidas Os BR pelo menos Eu tenho achado Só BR jogando Que legal E tipo assim Eles não estão saindo Se você perde um round Você perde dois Eles não estão saindo Tem uns Cara que é criança Que sai sim Mas é uma Pequena quantidade Que é bom Que assim o jogo Funciona Ó É essa câmera aqui Que aquele cara Não deixa Atrapalha o sinal Né Que Os cara Sempre Escolhe aqui Não sei por que A gente tem que ganhar Agora Se não é o match point Pra eles Tá em cima Tá em cima Tem que ir Aí Já acharam Já acharam Beleza Debre nos cara Minha câmera ainda Tá viva Minha câmera ainda Tá viva Tá Beleza Deixar aqui Aí ó Agora eu fui bem Agora eu queria ficar Com essa câmera Mano Que agora eu posso Ficar espotando Os caras lá E eu fui espotado Beleza Acho que eu vou Não vou entrar Pela janela Ah Eu ia entrar Pela janela Mas Ou não Vamos aqui ó Vê se tem alguém Aqui né 5x3 Beleza Eles já mataram Bastante Cadê o cara Ele vai vir ali Ele vai vir ali Ele vai vir ali Fica olhando na porta Vai vir um cara Vai vir um cara Beleza Beleza Só de jubei Só de jubei Finaliza 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 Como é que você acha que vai trocar esse sentador aqui pro outro jogador Foi espotado Cara Isso que não podia Tem que ficar ligado Tô sendo espotado Tô sendo espotado Tô sendo espotado mano Não vai dar pra ir Colocar aqui Aqui é meio difícil Aqui é meio difícil Tô sendo espotado Beleza Vou ficar Em uma posição melhor Naquela janela Tô sendo espotado Tô sendo espotado Ó Cheio de coisa aqui mano Acho que bugou ali pra mim Colocar isso aqui ó Solta um monte de granada nisso aqui gente Calma Ah mano Caraca mano O cara tava Tava muito ali mano Tava muito escondidinho ali mano Caraca Acho que deu pra vocês ter uma noção Como que o jogo funciona Tá Queria ter ganhado nessa partida Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas eu acho que ficou legal Beleza Eu consegui matar um Nessa partida É Ó Fiquei em primeiro do meu time Matei Três E morri Não sei quantos Que eu não vi E ó Isso aqui tá zoado Isso aqui tá zoado De vez em quando a gente não ganha ponto É meio Meio zoado Dá pra você avaliar a partida Cai Da partida Ainda bem que já tinha acabado né Mas beleza gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dá um like Se gostou muito Se gostou muito Por isso que vocês gostam de dar um like Do canal Do vídeo do canal Falei errado É E se você não é um canal E não tá aqui ainda Se inscreve aí gente Pode vir Que Vocês vão gostar muito do canal Beleza É Então é isso mesmo Valeu Falou E até Até mais Fui galera Tchau